O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Quando o assunto é bugs em videogames, com certeza a Ubisoft é mestre nesse quesito, né? Acho que não tem um jogo da Ubisoft que foi lançado nos últimos anos que não tá com muitos bugs. Sejam eles bugs que podem afetar a sua gameplay ou simplesmente erros bestas que às vezes são mais divertidos do que qualquer coisa. Mas cara, uma coisa que com certeza não tá sendo divertida é a experiência de diversos jogadores em Assassin's Creed Valhalla que tão passando por um bug desde o seu lançamento lá em 2020 e que agora, quatro meses depois, recebeu uma atualização aí de 12GB e sabe o que fez? Não consertou esse bug satânico até agora. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central e agora eu, White, a gente vai explicar pra vocês o caso desse bug de Assassin's Creed Valhalla que tá literalmente impedindo os jogadores de progredirem no jogo e que mesmo após 12GB de atualização e quatro meses de tempo a Ubisoft ainda não conseguiu consertar esse problemaço. Então antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho assim que você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite então clique no sininho pra não perder nada, beleza? É, eu não sei vocês, mas eu já tive experiências de jogos que estavam quebrados eu não consegui progredir e é uma sensação horrível é você saber que seu dinheiro foi jogado no lixo pra uma empresa que não tá tentando ao máximo resolver seus problemas e só pensa no dinheiro, não pensa no consumidor. É o que parece que a Ubisoft tá fazendo aqui porque quatro meses sem consertar o jogo de algo que tá atrapalhando a experiência do jogador é algo muito fora da realidade, tá ligado? É tipo, é muito falta de respeito com o seu consumidor que sempre tá lá pagando pelos seus jogos. Exato. Eu recentemente passei por uma situação semelhante foi com o Cyberpunk 2077, inclusive. Eu tava pegando, acho que era o segundo ou terceiro final do jogo eu já tava pegando vários finais, né? Já tinha progredido bastante. E aí o que aconteceu, eu peguei ali um final específico em que o veículo que eu tava pegando que eu precisava pegar aquele veículo ele bugava, ele não spawnava, ele não entrava na garagem e eu não conseguia avançar a missão. Então, tipo, eu que tava raipadaço pra pegar todos os finais de Cyberpunk cara, deixei de lado e, tipo, quem disse que eu voltei desde que eu peguei esse bug? Eu não voltei porque, porra, brocha pra caralho, cara. É uma sensação péssima de você tá dedicado ali e do nada, tipo, não. Esse bug aqui vai impedir você de finalizar o jogo, beleza? E o meu, que foi com o Days Gone cara, o meu foi de fuder porque era uma missão eu não lembro exatamente qual missão era mas era uma das últimas era, tipo, a penúltima missão, assim, do jogo e eu tinha que entrar numa caverna e adivinha? Eu chegava na frente da caverna a porta tava, tipo, fechada eu atirava, não abria eu não tinha como abrir a porra do bagulho e aí eu fui procurar no YouTube pra ver não, peraí, eu devo ter feito alguma coisa errada por isso tá fechado só que não, a caverna é toda aberta a minha tava, tipo, com um monte de terra na frente bugada aí eu não conseguia entrar e aí eu abandonei o jogo e nunca terminei inclusive a galera inclusive a galera pergunta, né pô, Central, vocês nunca trouxeram análise de Days Gone? é, eu não consegui terminar o jogo, véi bugou aquela porra até hoje tá bugado simplesmente por causa disso, né? só por isso, porque não dá pra zerar, tá ligado? sim, é só isso é o que tá acontecendo recentemente com a galera do Assassin's Creed Valhalla basicamente, galera, o que acontece é que é o seguinte é, existe um bug em Assassin's Creed Valhalla que rola exatamente na metade do jogo e ninguém sabe o que, né faz esse bug acontecer nem a própria Ubisoft entendeu a proposta desse bug o que tá acontecendo é que é o seguinte esse bug rola em uma missão não pulável da campanha principal que é a missão A Brewing Storm nessa missão, basicamente, você tá na vila de Ravenstorp e aí você tem que interagir com o NPC nessa missão, basicamente, você tem que lutar com outro personagem e aí, né, depois que você derrotar esse personagem a campanha continua entretanto, quando o bug rola e ninguém sabe porquê que o bug rola quando o bug rola você vai dormir e do nada você levanta não existe cutscene a cidade em que você tá do nada fica vazia, não tem mais ninguém andando na rua e o jogo interpreta como se você já tivesse visto aquela cutscene e estivesse em combate com o personagem mas quem diz que esse personagem tá no mapa você não encontra o personagem no mapa e aí você não consegue interagir com nenhum NPC do jogo porque o jogo considera que você tá no meio de uma missão lutando contra outro personagem é engraçado que é dito aqui na matéria que, inclusive você até chega a encontrar o NPC que você tem que matar que você tem que lutar ele tá no norte da vila, mais ou menos só que você vai lá, mata o NPC e ele respawna na hora tipo, ele continua respawnando infinitamente e isso daqui, de novo esse bug rola exatamente na metade do jogo então para pra pensar que tem galera que foi lá e gastou 30, 40, às vezes 50 horas jogando Assassin's Creed Valhalla chega nessa missão pronto, não tem mais o que fazer tem galera reportando isso desde 2020, no lançamento meses atrás tem galera reportando isso e cara, essas pessoas compartilharam informações entre si pediram ajuda pra Ubisoft e até hoje não tem correção você pode reiniciar o console você pode reiniciar o save você pode fazer o que você quiser não tem como consertar essa porra é tipo uma loteria as caixas você pode dar sorte você pode dar azar e cara é de se esperar que um bug tão broxante um bug que destrói a experiência de um jogador dessa maneira fosse corrigido o mais rápido possível e olha só recentemente foi lançado o patch 1.20 do Assassin's Creed Valhalla que tá aí com 12 gigabytes de peso e trouxe bastante novidade tem novos recursos capacidade de mudar aparência de armas e equipamentos tem novas habilidades tem câmera mais próxima câmera fechada tem também a base pro novo evento do Assassin's Creed Valhalla que vai acontecer em abril tem um monte de coisa legal só não tem uma das mais importantes que é a correção desse bug e aí eu paro pra pensar caralho pensa você trouxão pagando 250 pau às vezes 300 pau no lançamento pra você não conseguir nem passar da metade do jogo por causa de um bug que era pra eles terem consertado e que 4 meses depois tão adicionando ali skinzinha da arminha da fadinha do Assassin's Creed e não tá consertando a porra do seu bug eu queria saber como é que esses jogadores tão se sentindo agora sim a galera do chat até pode me corrigir mas se eu não me engano o David Jones foi premiado com esse bug ele fez uns 2 ou 3 vídeos putaço com um bug que fudeu o save dele lá tá ligado inclusive eu acho que até que foi esse então cara é muito broxante você ver isso acontecendo com um jogo que tem muitas horas não é um jogo indie de 2 horas de duração que bugou no meio e você perdeu uma hora você perdeu como você disse 50 horas jogando um RPG extremamente maçante milhões de missões né muitas coisas pra fazer e aí eu te pergunto a Ubisoft tá preocupada com o que? em corrigir o jogo dela ou fazer microtransação botar coisa pra você comprar e tentar lucrar o máximo com o jogo inclusive você citou aí né que eles colocaram um novo sistema no jogo que é pra você mudar as skins das suas armas e a gente nem sabia que isso tinha um nome mas é o Transmog e basicamente o que é isso você vai poder modificar a sua arma do seu corpo a sua armadura tals por outra que você já tem então basicamente você vai pagar por isso e é engraçado esse pagar por isso porque eles estão cobrando 50 moedas por cada mudança e se você juntar o set inteiro dá 250 moedas eu entrei na loja pra ver quanto é que custa isso você vai gastar 20 conto pra fazer isso 20 reais pra mudar a skinzinha da arma e o mais broxante o mais irritante disso tudo é saber que tem outro jogo da Ubisoft que é o The Division que a gente joga bastante aqui na central tem essa porra desse sistema de graça você não precisa pagar porra nenhuma pra modificar suas armas e skins das suas armas da mochila do colete por que que Assassin's Creed é pago tá ligado então é isso a Ubisoft é a empresa que por um lado tá cobrando pra você trocar skin e do outro não corrige um bug né que quebra o jogo enquanto você pagou caro é isso aí fantástico tá dando o que um bellotum show né de como não administrar um game eu acho engraçado que ainda o The Division é um jogo totalmente multiplayer né eu esperaria esse tipo de façanha de cobrar pra mudar o visual de arma de um jogo online mas não porra os caras tão fazendo isso no Assassin's Creed cara single player as tem nem co-op aquela porra posso te falar qual que é o segredo disso qual é o motivo é que Assassin's Creed vende mais e tem mais gente jogando pra mim é só isso que passa na cabeça cara é uma verdadeira vergonha porque assim a gente sabe que jogos de mundo aberto gigantes como né a gente tá vendo aí com o Assassin's Creed como a gente teve com The Witcher como a gente teve com Skyrim esses jogos eles tá quase com certeza vai ter bug porque o jogo é muito grande tem muita opção tem muito subsistema pra não tá bugado é muito raro você ver um jogo desse tamanho assim sem bug é perdoável a gente ter esses erros só que assim cara quatro meses depois vocês tão dando aí 12 GB de atualização sistema pra pagar pra mudar visual de arma e vocês não consertaram o bug que tá impedindo a galera de progredir no jogo cara vocês não tem vergonha na cara não é possível né libera o reembolso então né se não consegue consertar o bug que quebra o jogo libera o reembolso é isso olha eu só sei que eu não sou mais fã de Assassin's Creed atualmente eu amo a franquia eu amo a ideia por trás de Assassin's Creed cara eu já platinei muito Assassin's Creed original tá ligado no 360 platinei o 2 eu platinei o 1 eu cheguei a quase platinar o 3 eu amo Assassin's Creed raiz agora hoje em dia esses jogos novos aí copy de The Witcher eu não sou fã eu não jogo então pra mim essa notícia aqui tá me abalando o que? 0% eu tô cagando e andando pra isso mas se fosse comigo eu ficaria muito puto inclusive só de ler essa matéria só de ler essa notícia eu já fico revoltado com a cara de pau do Ubisoft de me fazer uma coisa dessas então imagina se fosse com você com um game que você gosta com um game single player que você foi lá e jogou por 40, 50 horas como que você ia ficar? na expectativa de lançar uma atualização e consertar o bug e você descobriu que os caras não fizeram avanço porra nenhuma cara, isso daqui é uma vergonha é realmente uma vergonha e eu espero mesmo que a Ubisoft né comece a perceber os erros que eles estão fazendo porque cada vez mais é só notícia negativa havendo da Ubisoft cara tá complicado tá complicado mesmo de qualquer maneira agora que vocês estão sentindo esse absurdo que a Assassin's Creed tá passando eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a isso tudo o que vocês me dizem desses super atualizações que a Ubisoft tá trazendo aí pro jogo deixa a sua opinião nos comentários e bora debater não se esqueça também de se inscrever e clicar nos sininhos de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu